Só que a mina é muito linda, logo assim Cheia de malote, sentada perto de mim Tô de boa, mas sucessada Um belo dia eu sabia que ia Mas pode até falar de mim, nem aí É putaria com emoção E aí Snoopy de Music Ela é bandida Só que é os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo, porque eu tô de pico Eu tô caindo a noite, tu vê os traçantes Nós empolgado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe não é brincadeira Fica à vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade Tomando meu pensadinho Cheio de maldade De pé sai de radinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acerto do meu cu já é Se ela se amar e senta pra ladrão Então senta vai No calibre que tu gosta Joga esse puntão Tipo Bibi perigosa Então senta vai No calibre que tu gosta Joga esse puntão Tipo Bibi perigosa Então senta vai Então senta vai Putarinha com emoção Só que é os menores em que trafica Que tá no plantão de noite e dia Gosta desse jogo do perigo Doida pra fuder comigo Porque eu tô de pico Eu tô caindo a noite Tu vê os traçantes Nós empolgado pra curtir um baile funk E as patricinha que sobe não é brincadeira Fica à vontade com os amigos da biqueira Eu tô na atividade Fumando meu pensadinho Cheio de maldade De pé sai de radinho E essa maluca não sai do meu pé Vou ter que tacar depois do meu plantão Naquele acesso do beco já é Que ela se amar e senta pra ladrão Então senta vai No calibre que tu gosta Joga esse puntão Tipo o bebe perigosa Então senta vai No calibre que tu gosta Joga esse puntão Tipo o bebe perigosa Então senta vai No calibre que tu gosta Joga esse puntão Tipo o bebe perigosa Então senta vai E aí, basta respeitar Que quem tá é ele É o Snoopy de Music Tá? Tenta copiar